Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar do cantor Lambaçaia Ele que fez um grande sucesso entre os anos de 2019 para 2020 com a música Eu Viajo Nela Porém, hoje as pessoas não falam tanto que nem naquela época O que é que vem acontecendo com sua carreira? Vem entender Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, e antes de eu dar um conteúdo Eu gostaria de deixar um trechinho da música Eu Te Amo Sim Da banda Caravana do Piseiro Esta banda aqui é daqui de Osasco, em São Paulo Começou a se destacar bastante aqui dentro da capital Nesses últimos meses E por isso eu resolvi compartilhar um trechinho Da nova música de trabalho deles pra vocês Vejam Pois é rapaziada, vale a pena ressaltar que esta música está disponível em todas as plataformas digitais Tanto aqui no Youtube como também lá no aplicativo do Sua Música Você vai encontrar facilmente Por isso eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida Que eu deixei esse trechinho dessa música lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Islay E diversas pessoas apoiaram bastante E por isso eu resolvi compartilhar aqui com vocês Então é só acessar o link na descrição E dar uma conferida nessa música Porque com certeza você vai gostar pra caramba E como eu estava falando pra vocês anteriormente Dessa vez nós vamos falar do cantor Lamba Saia Sem sombras de dúvidas Se teve uma banda que fez um grande sucesso dentro da Bahia Em alguns lugares do Nordeste e fora do Nordeste também Foi a banda Lamba Saia Na época a banda se destacou com a música Eu Viajo Nela Mulher Psicopata e várias outras músicas A música Eu Viajo Nela onde algumas pessoas conhecem como a faixa Prostit Porque sabe né, o Youtube aqui acaba nos cortando quando fala esse tipo de palavra Mas lembro que na época essa música fez um grande sucesso Onde algumas pessoas estavam até falando que ela poderia ser uma das músicas do Carnaval Vale a pena ressaltar que o Léo da banda Lamba Saia Ele lá de Bicuí, se eu não me engano bem Ele lá de Bicuí na Bahia Ele fez um grande sucesso E o diferencial mesmo da banda Lamba Saia É que na época os ritmos que estavam fazendo sucesso dentro do Nordeste Era o Arrocha que estava forte pra caramba E o Piseiro estava começando a se destacar E daí veio a banda Lamba Saia com a Lambada Um ritmo que fez sucesso lá atrás E que nos dias atuais nós não víamos muito As pessoas cantarem esse ritmo Até querendo ou não Hoje ele sofre um certo tipo de preconceito Outra grande curiosidade da banda Lamba Saia É que na época em que ela estourou O Tik Tok não estava tão forte como está nos dias atuais Por que eu falo Tik Tok? Porque o Tik Tok vem ajudando demais os cantores nordestinos Como vocês sabem, diversos cantores dos nossos segmentos Segmentos que temos dentro do Nordeste Já fazem músicas pensando em as pessoas fazer suas dancinhas lá no aplicativo Tanto no Tik Tok como no Quai Então naquela época em que a banda estourou Se fosse nos dias atuais Com certeza o sucesso seria muito maior ainda Outro fato que me chamou bastante atenção sobre a banda Lamba Saia Ela que fez sucesso como eu falei com a música Eu viajo nela querendo ou não A música ela tem um certo tema envolvendo sexo, essas coisas Hoje em dia acredito que é muito difícil um cantor estourar E não ter uma música envolvendo essas coisas Ah, mas eu não gosto Ah, eu gosto das músicas de antigamente Mas hoje é as músicas que estão vendendo no mercado Então os compositores eles tem que fazer isso A banda Lamba Saia por ela ter estourado com música Com esse tema ela não chegou a participar de programa de televisão Em rede nacional Foi isso que na minha concepção faltou muito para a banda trabalhar a sua imagem Mas além do mais a banda ainda conseguiu gravar um super DVD em Salvador na Bahia A banda que gravou esse DVD com inúmeras participações E entre essas participações estava o cantor Neville Novaes Onde na época ele estava vivendo o melhor momento de sua carreira Ainda teve a participação do Digital Influencer e sua irmã Cristian Bell E Bell também teve a participação de Márcio Vitor do Pissirico E na época esse DVD foi estrondoso Onde fez um grande sucesso contabilizando milhões de visualizações aqui no YouTube A música Eu Viajo Nela com certeza foi o maior sucesso da banda Lamba Saia Mas a música Mulher Psicóloga também estourou demais E hoje é que o videoclipe oficial consta com quase 30 milhões de visualizações Só no canal da empresa A Culpa É De Quem Para vocês que não sabem A banda Lamba Saia é agenciada pela empresa A Culpa É De Quem Que pertence aos empresários Ricardo e Rafael Moura E como eu falei para vocês anteriormente Embora a banda fazer muito sucesso naquela época Dois anos depois a banda não faz o mesmo sucesso que fez Porém ainda é bastante conhecida em diversas regiões do país Basta você acompanhar o cantor Lamba Saia lá no seu perfil no Instagram Que vocês vão ver o público contagiando quando ele vai subir ao palco E geralmente os shows do cantor são super lotados E uma das coisas que eu acho que prejudicou bastante a banda Lamba Saia Foi a questão da pandemia Porque logo ali quando eles estavam fazendo inúmeros shows Na época eles tinham turnê Marcada para 2 horas 3 estado do país E chegou a pandemia e teve que cancelar E querendo ou não shows é uma maneira de você estar divulgando suas músicas Tem cantores por aí que eu converso no Instagram No WhatsApp que fala que quando faz shows em certa região Eles chegam a ganhar 2, 3 mil seguidores no Instagram Então querendo ou não a pandemia foi um dos fatores que fizeram a banda Lamba Saia Cair um pouquinho E outra coisa que sem sombras de dúvidas Não ajudou muito a banda Embora o ritmo ser muito top O ritmo dançante que cabe em qualquer lugar Principalmente para as pessoas Para aquelas pessoas, aquele público Dos seus 30, 40, 50 anos E aquele público gosta demais Isso que eu falo aqui para vocês Que o público gosta demais Porque remete àquela lambada de lá atrás Porém com letras atuais E uma das coisas que, como eu falei, que prejudicou Foi essa questão do ritmo Na época a banda Lamba Saia estourou E só estava ela sozinha no mercado É uma coisa que eu costumo dizer Que uma dorinha só não faz verão Então assim, quando tem um ritmo Que outras bandas começam a cantar Surge 3, 4, 5 bandas fazendo sucesso Automaticamente o ritmo só vai crescer Vai crescer, crescer, crescer E vai se estabilizar no mercado Onde vai chegando mais cantores E fazendo mais sucesso Então é isso aí Que a Rondodão prejudicou bastante A banda Lamba Saia A banda Lamba Saia não lembra muito também Um caso semelhante Que foi com a Aldaí Playboy Com o ritmo batidão Na época Teve outros grupos ali Que estouraram Mas o nome mesmo Era Aldaí Playboy E aí Acabou que saturou Só ele sozinho Não tem como Segurar O mercado gigantesco E competitivo Como nós temos Nesses últimos Anos E outra coisa também Que querendo ou não Afetou não só o ritmo Da banda Lamba Saia Como outros estilos musicais Também Foi a questão do Piseiro Que quando veio de lá pra cá Com os Barões da Pisadinha Bill do Piseiro Zé Vaqueiro Massinho Sensação DJ Ives E muito mais Acabou que atropelou Todos os ritmos do Nordeste E deixou diversos pra trás Onde algumas pessoas Criticam o movimento até hoje Mas querendo ou não O Piseiro Ele passou por cima De tudo aí E até bateu de frente Ali com o sertanejo Uma certa época Onde os 10 primeiros lugares Dos aplicativos de streaming Só dava Piseiro Então assim O Nordeste é grande Mas ao mesmo tempo Se torna pequeno Então quando Se tem um ritmo Que nem o Piseiro Que toma conta de tudo Querendo ou não Vai prejudicar bastante Outros estilos musicais Na minha concepção Foi isso aí Que aconteceu Com a banda Lamba Saia Mesmo assim Recentemente A banda foi no México E gravou um videoclipe super top Também participou Da Poupare dos Moras Onde gravou também Músicas excelentes Que vale muito a pena Você ir lá Daquela velha conferida Querendo ou não A banda não sumiu Foi uma banda Que se estabilizou No mercado E todo show Que a banda for fazer Querendo ou não Você vai ver Uma quantidade Muito top de público Mas enfim Rapaziada Deixa aqui embaixo Nos comentários O que é que vocês acham Que supostamente Aconteceu Com a banda Lamba Saia De 2019 Até os dias atuais Para não manter Aquele sucesso Que teve Naquela época Pois O seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Falando um pouco Sobre a banda Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou É só deixar aqui embaixo Nos comentários A sua opinião E assistir os próximos vídeos Que eu vou deixar aqui Para vocês Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau